Fala aí gurizada, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui pra vocês esse gabinete muito legal da Cooler Master Você já deve ter visto em sites especializados de review ou algo do tipo O Cosmos SE, uma versão, como que a gente fala, um pouquinho menor do Cosmos Gigantão, né? O Cosmos 2, que todo mundo conhece Pô, o gabinete aqui é show de bola mesmo, bem grande Pô, ao longo do vídeo vocês vão ver o quanto que dá pra colocar de hardware aqui dentro nessa criança Vamos começar aqui, mostrando a parte de cima O painel frontal dele, já tá escrito Cosmos aqui, identificando o monstrinho Aqui os botões, power, o ledzão aqui do lado, reset E pra ligar e desligar o led dos fãs aqui da frente Vocês estão vendo aqui o Cosmos, bem legal Agora mostrar pra vocês aqui a parte de cima Bem legal mesmo Com essas alças aqui pra carregar Lembrando pessoal, que essa alça aqui é pra carregar mesmo, viu? Ela é feita de metal, ó Pra aguentar você pode encher aqui o Cosmos de periférico, de hardware Que ele aguenta o peso tranquilo Pra você carregar só pra lá, pra fazer na casa dos amigos Pra mesmo carregar dentro de casa Então, voltando aqui pro painel da frente Vocês estão vendo que já tá aqui nomeado USB 2.0, duas entradas Microfone e fone de ouvido Que já é o padrão nos gabinetes E mais duas 3.0 Também escrito aqui, identificando ela Vamos aqui pra frente dele agora Aqui vocês estão vendo Tem três baias de expansão Agora lembrar que essas três baias Não quer dizer que sempre você vai poder usar Vou explicar o porquê Então, aqui são três Daquele jeitinho estilo hotswap Que a gente tira pro lado e puxa, certo? Beleza Aqui embaixo ele já vem com dois fans De 12cm Já com LED azul Bem bonito Vai dar um acabamento Que é gamer, né? O gabinete é gamer Nada como um cooler com LEDzão Pra ficar ainda mais bonito Aquele acabamento De colmeia, né? Estilo mesh da Cooler Master Que vocês estão acostumados Todos os gabinetes Independente de preço Do mais simplesinho ou do mais top Tem Escrito Cooler Master aqui Então, isso aqui é a frente dele, né? Dá pra ver Como ele é bem bonito Agora, voltando às baias No jeito padrão dele Ele já tá com os dois fans aqui Então, a gente vai tirar tudo aqui Pra vocês verem Olha aqui Ele já tá batendo aqui Então, essa Essa Terceira baia De cima pra baixo É realmente pra esconder O fan aqui Pra esconder o detalhe Então, baia que você vai usar São duas As duas de cima Pra quê? Pra CD-ROM Controlar de fan Fica A cargo de vocês Mais aqui na frente dele A gente pode tirar os dois fans Pra turma aí Do watercooler Que gosta Do watercooler customizado Você pode colocar um radiador aqui De 240 Certo? Usando dois fans Ou Um radiador triplo aqui De 360 Mais pra frente Quando eu vou mostrar a parte de dentro Eu mostro certinho pra vocês E é isso, pessoal Eu tô aqui A frente do Cosmos SE Bem legal mesmo As baias aqui Pra proteger Esse último detalhe do fan É fácil colocar também Você vem Opa Você vem Empurra aqui do ladinho Pera aí Aqui, ó Empurrou, travou Tranquilinho Deixa eu botar O último Certinho Vou mostrar aqui O lateral dele Esse modelo é com acrílico Olha como que é legal Ele pega todo o hardware lá dentro Então pra quem gosta de Ter os periféricos Bonitos assim Os hardware bem bonitos, né? Dá pra ver a placa de vídeo Pô, se botar o watercooler Fica bem legal mesmo Dá pra ver Todo o seu computador Vamos abrir aqui Parafuso padrão Todo mundo já conhece Parafusinho padrão Um pouquinho maior que o comum Mas É aquele pretinho mesmo Aqui a tampa, né? Não dá pra colocar fan Tem um acrílico Ela não tem a barriguinha também O outro modelo Que vem com acabamento De metal aqui Se eu não me engano Ele tem uma barriguinha Deixa eu colocar Aqui de lado Aqui, ó Esqueci de mostrar o pé dele Olha que bacana O pé É conforme a alça de cima, né? De metal também Emborrachado, né? Com os quatro pezinhos Olha aqui Bem legal mesmo o pé, pessoal Então Aqui tá o Cosmos SE por dentro Olha O tamanho desse gabinete Vocês estão reparando Que ele Como ele é mais alto, né? Se a gente pode dizer assim Assim comparando com os outros Os outros gabinetes Em termos de largura O padrão, né? Ele tem uma largura Boa, né? Até maior que o padrão O comprimento também Mas aqui a gente repara A altura aqui Onde fica os rádios Ele é bem Ele é bem mais Comprido Pô, ele é bem legal mesmo Bom, pessoal Agora aqui Então a parte de dentro Aqui do Cosmos SE Vocês estão vendo aqui Como ele é grande, né? A princípio Vocês devem estar até estranhando A quantidade de baia Pra HD Mas A gente chega aqui Vamos primeiro mostrar Que a gente já conversou sobre Que são as peças Que vêm dentro Pra quê? Pra auxiliar na montagem Então vamos abrir aqui Pra mostrar pra todo mundo Abrir a caixinha Bem, pessoal Aqui Desenforca gato O buzzerzinho da placa mãe Pra fazer o som Todos os parafusos Que vai precisar Pra colocar a placa mãe Pra instalar fãs auxiliares Tá no saquinho E esse negócio aqui De metal, pessoal No começo do vídeo Eu falei De colocar radiador na frente E você vai usar Isso aqui Pra prender lá na frente Não vou precisar Entrar em muitos detalhes Porque é um sistema customizado E praticamente Ninguém Faz o uso Os selados Já estão de bom tamanho Bom tamanho Pro padrão De uso Da galera Os fios aqui Todos pretos Pra ficar Mais bonito Deixa eu tirar aqui Sem problema nenhum O pessoal já tem muita curiosidade O que são os fios Deixa eu pegar aqui O Nessa Como um gabinete Padrão alto Como a gente pode falar assim Os fios pra ligar O botão power O reset O HD LED O reset O Power LED São todos pretos Pra ficar Bonita a instalação Esse aqui, pessoal É o do Adaptador USB 3.0 Lá do painel Que a gente mostrou na frente Esse aqui É o do áudio Certo? Do microfone Pra fazer funcionar o painel Isso aqui é uma extensão E esse é das duas USBs Lá do painel frontal Também Esses outros fãs aqui Desculpa Esses outros adaptadores aqui São adaptadores moleques Pra quê? Pra fazer a ligação Daqueles fãs Que eu mostrei Lá na frente Os dois Fãs de 12 cm Com LED azul Deixa eu prender aqui Pra não ficar feio Esse emaranhado De fio Vamos lá Rapidinho Certo Então Continuando aqui dentro Vem outro fãs de 12 cm Aqui atrás Fãzinho de 12 cm Sem LED Esse aqui, pessoal Então vamos lá Vamos começar aqui Na parte de baixo Fã A fonte Aqui não vai ter problema Qualquer fonte cabe Desde a de 400 watts Até uma fonte de 1200 Sem nenhum problema Ou até maior Se existir Por dois detalhes Aqui já tem um espaço Pra ela E aqui atrás Uma novidade No Cosmos Que isso aqui Começou a vir a primeira vez No RAF XB Aquele cubo Que a fonte Ela vai ficar um pouquinho Pra fora E eles colocaram Esse ferro aqui Pra dar o detalhe Então vocês reparam Ele fica um pouquinho Pra fora Então na hora de colocar a fonte A gente tira esses quatro parafusos Encaixa a fonte Sua fonte muito grandona Que ela vai precisar De mais espaço Vai sempre caber certinho Porque ela vai ficar sempre Com essa folguinha aqui Pra fora Ao invés de ficar pra dentro O pano mais espaço Ela vai ocupar Mais pra Um espaço maior Pra parte de fora do gabinete Que não tem uso Certo? Então essa moldurinha Pra ficar mais bonito E pra poder Encaixar a fonte certinha Aqui embaixo Na fonte Os pezinhos de borracha Pra segurar a fonte Pra não arranhar Pra não ter nenhum problema Já é um padrão também Nos gabinetes De todas as marcas Aqui tem um filtro Que a gente tira por baixo Pra limpar Ele vai segurar a sujeira Aqui na frente Tem outro filtro Aqui pessoal As bases e expansões Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Padrãozinho né Então dá pra fazer um Crossfire O seu SLI Tranquilamente Sem nenhum problema E aqui fica a placa mãe Os espaços Pra passar os cabos Vocês estão vendo Que tem um monte Aqui tem um monte Tem esses aqui Emborrachados né A gente já esconde O cabo da fonte Então aqui o cable management Não vai ser problema Aqui já é show de bola Aqui em cima pessoal Tem outro fã Um fã de 14 centímetros Bem legal também Certo? Agora vamos aqui Pra essa parte aqui Que é o diferencial dele Aqui a gente vê Que tem um, dois, três Quatro, cinco, seis Expansões pra HD Certo? Aqui nessa caixa Também cabe mais dois Então tem seis, sete, oito Mas você pergunta É por aqui que coloca? É lá por trás? Não É pela frente Então remove a parte da frente E você tem acesso A esses dois HDs aqui Certinho? Então aqui cabem dois E aqui cabe um resto Esse gabinete Tá usando um sistema diferente Todo mundo já deve ter visto isso aqui A gente coloca o HD Certo? Nos sistemas Normais Até mesmo da Cure Master O que o pessoal tinha que fazer? Tinha que pegar o HD E ir lá e pressionar Pá Encaixava Nesse aqui não Pra ficar um trem mais Mais chique Você vem aqui Ó Perte esse botãozinho E aumenta Aumenta a largura Então você vem aqui Like a bosta E coloca o seu HD Deixa eu botar aqui Pra expandir Então o HD tem os parafusos Estão vendo pessoal? A gente vem em trava aqui Vamos ver se eu não fiz errado Pronto Apertou Tá travadinho Bonitinho Tá aqui Bom pessoal Então aqui encaixado o HD Bonitinho A gente vem Encaixa Entra aqui no lugar certinho Travou Dá até pra ver o clique Aqui ó Presinho Não solta Quer soltar? Tira Então vou deixar aqui o HD Pra ilustrar Pra ficar melhor E o SSD? A SSD Vocês repararam? Que tem essa perninha aqui E aqui tem os buraquinhos Então a gente pode colocar Dois SSDs por Slot Por Por Olha aqui ó Você vem aqui Encaixa aqui Embaixo Pera aí que eu sempre Apanho Pra colocar aqui Deixa eu botar pra não arranhar Ó Tá vendo? Fica bonitinho Então a gente vem aqui ó Você mete certinho Parafusa ele pra não soltar E pode colocar até outro aqui Tá vendo? Primeiro coloca aqui Parafusa do outro lado Vem encaixa o segundo Você pode fazer Desse jeito sim Problema algum Vai lá também E encaixa E fica Vocês estão vendo aqui ó O SSD Tá aqui escondidinho E o HD Aqui Certinho? Então essas são as bases De expansão De HD Aqui em cima Lembrando As duas Pra CD-ROM Controador de fã Você que decide O que vai ser colocado aqui Isso aqui também Dá pra remover Pessoal A gente pode Tirar aqui Sem nenhum problema Você pode remover Essa parte aqui Aqui os parafusos Sem nenhum problema Então Mostrei aqui dentro Agora vamos aqui Pra parte de trás Padãozinho A fonte Eu já falei Tem essa Barriguinha agora Pra dar o detalhe E faz com que Cabe qualquer tamanho De fonte As bases de expansão Aqui Muita gente pergunta Essas borrachinhas Pra que que é? Pra passar Os canos De um sistema De ótica e cura Customizado Aqui uma outra Baia de expansão Você faz uso dela Como quiser Hoje existem Extensores Até pra placa de vídeo Se quiser dar louca Pode deixá-la aqui de lado Não sei Aqui Onde fica O espelho da placa mãe Padrãozinho Todo mundo sabe Esse parafuso aqui A gente solta E solta essa tampa superior Pra que? Pra ficar fácil O acesso da limpeza E a troca Dos coolers E a instalação De um water cooler Pessoal Então Vamos mostrar aqui agora A lateral Essa outra lateral dele A barriguinha aqui Pra ficar top Cable management Barriguinha toda Estilizada aqui Show de bola Bem gamer mesmo Parafusinho Padrãozinho Mais uma vez Deixa eu tirar aqui Tá aqui embaixo Do lado da outra E eis A traseira dele Com todo respeito Quer dizer A lateral As baia de HDs Agora aqui O HD que eu deixei lá na frente Ele tá aqui atrás Outra coisa legal Pessoal Cabe um SSD Aqui e aqui Eles vão ficar Virados pra cá Deixa eu pegar O SSD aqui da frente Pra ilustrar pra vocês Fica bem bonito Olha aqui Vou colocar ele aqui assim Ó Olha como que ele fica Fica bem legal né Cabe um aqui E outro aqui em cima Vocês já perceberam que nesse gabinete Não vai ser problema Pagadeu O problema vai ser dinheiro Pra encher Porque daqui não tem Problema pra você colocar O seu HD O seu SSD Tranquilinho Então aqui a parte de trás Padrão Vocês estão vendo que ele é bem largo Olha a distância que ele tem Do painel onde é preso Aqui ó É bem distante mesmo Isso aqui Então um pouco Ele por esse só A gente faz o cable management perfeito Somando a tampa lateral Com aquela barriga enorme Poxa Quer ver? Eu vou até pegar aqui pra mostrar Olha a distância que ele tem Olha o tanto que ele é pra dentro Somado com esse espaço Nossa Vai ficar Top a instalação Praticamente o área lá dentro Não vai aparecer fio nenhum Aqui as borrachinhas Onde passa Isso aqui a gente já falou sobre ele Em todos os reviews de gabinete Esse buraco aqui Pra que? Facilitação Da instalação de um cooler Então você compra o computador Botou o cooler box Não necessariamente Obrigado Botar um cooler ar diferente Ou um outer cooler Ah, juntou o dinheiro Vai colocar um outer cooler Um cooler ar diferente Um cooler ar melhor Que o padrão da Intel Ou da AMD Você vem aqui E tem um acesso fácil Na instalação Não vai ter que desmontar a placa mãe Tirar a placa de vídeo Não, não, não Você vem aqui Abriu Tirou Arruma bonitinho Vocês estão vendo aqui Mais espaços Pra Pra gente fazer o cable management Esses Esses ferrinhos aqui Estão aqui de propósito Pra gente passar o Isso aqui Que eu chamo de Enforca gato Cada um chama de alguma coisa Diferente Esses pretinhos Pra que? Pra passar os fios Tudo bonitinho Prender E ficar Show de bola Então é isso pessoal Esse aqui é o Cosmos SE Da Cooler Master Se gostou Dá um like Favorita Que ajuda bastante A gente a divulgar O canal O nosso trabalho E deixe Deixe seus comentários Aqui na Descrição do vídeo Alguma Alguma dica Alguma coisa Pra gente melhorar E a gente Tá sempre tentando Fazer o melhor Então Acesse o nosso site Tá tudo aqui na descrição Qualquer dúvida Dentro de contato Por telefone Por e-mail Sinal de fumaça Qualquer coisa Que a gente responde Beleza? Um abraço Pra todo mundo aí Valeu Tchau 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 Tchau, tchau